Receita de Vitamina de Açaí Que tal aprender a fazer uma deliciosa vitamina de açaí para dar energia e manter a forma? Se inscreva no canal e vamos à receita! Ingredientes 4 colheres de sopa de polpa de açaí 1 banana prata pequena 2 colheres de sopa de aveia 250 ml de leite desnatado Mel para boçar Como preparar? Bata todos os ingredientes no liquidificador, a doce sirva em seguida. Ideal para ser ingerido pela manhã e antes de praticar exercícios. Gosta de açaí? O que achou da vitamina? Deixe um comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Assista nossos vídeos anteriores. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!